Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista para a Revista Etnográfica do CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, no âmbito dos históricos da história da antropologia em Portugal. Temos connosco hoje Rosa Maria Pérez, antropóloga e investigadora do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, docente jubilada do Departamento de Antropologia do ISCTE e docente no Indian Institute of Technology de Gandhinagar, na Índia. Rosa, muito obrigada por aceitares o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Gostava de começar por te perguntar como é que chegas à antropologia, porque sei que o teu percurso inicial é noutro campo disciplinar. Como é que descobres a tua vocação para a antropologia? Sim, o meu primeiro percurso disciplinar foram estudos clássicos. Portanto, eu desde muito precocemente fui seduzida pelo latim, pelo grego, sem sequer conhecer. E depois, na minha altura, tinha que se escolher no liceu qual era a área, logo muito precocemente, qual era a área de estudos. E eu escolhi estudos clássicos. Portanto, sete anos de latim, sete anos de grego. As licenciaturas eram de cinco anos. E foi um fascínio, foi um privilégio ter tirado clássicas, que continuo a revisitar. Mas quando acabei o curso, senti que faltava qualquer coisa. E talvez a situação pelo indo-europeu, que na altura, com Dumézil, com Bonvenice, com os estudos de linguística comparada e de mitologia comparada, estavam muito ativos. Eu senti que, se calhar, o que faltava era a Índia, ou qualquer coisa ali parecida. Ainda não estava bem definida. E então, logo nessa altura, tinha aberto uma pós-graduação em Antropologia. E eu fui frequentar. E claro que fiquei fascinada pela Antropologia. Na altura eram excelentes mestres, nomeadamente o José Carlos Gomes da Silva, que viria a ser meu orientador, e outros antropólogos. E antropólogos tinham feito terreno, tinham feito trabalho de campo. Inicialmente, porque eu tinha o património da língua, tinha estudado grego-moderno. A decisão inicial foi fazer trabalho de campo. Isso estava, desde logo, inscrito na minha decisão, porque era seduzida pela Antropologia Social. E na Grécia. Só que, entretanto, ao mesmo tempo que fazia doutoramento no Isqueté, comecei a fazer doutoramento no Centre de Lênia de L'Asie du Sud, a convite do professor Olivier Ron Schmitt. E fiquei absolutamente fascinada pela Índia. E, portanto, essa foi a passagem para a Índia. A passagem do Índia. Foi uma passagem muito feliz. A Índia é um privilégio, tem sido um privilégio pessoal e profissional. Portanto, a partir daí, comecei a estudar a língua, que seria inevitável. Mas eu supostamente iria para o Bihar, e, portanto, estudei Bihari. Só que, quando cheguei a Delhi, para começar o trabalho de campo, eram os anos 80, afinal, meados dos anos 80, em que, como sabes, tinha começado um movimento muito ativo dos dálidos, na altura ainda chamados Inducáveis. E eu tinha decidido, e este pormenor é importante, que trabalharia com dálidos, que viveria com dálidos. Porque começou por ser uma decisão teórica, porque os trabalhos disponíveis, do ponto de vista etnográfico, com etnografias entre dálidos, eram diminutos. E alguns com muitos anos, feitos até os poucos que havia por etnógrafos, que tinham também colaborado nos censos, nas gassetias, e, portanto, com uma perspetiva muito distorcida. Mas eram muito poucos. Enfim, continuam a ser, de facto. E, portanto, essa era a minha decisão. Só que, quando cheguei a Delhi, e contatei, por telefone, daqueles que se esperavam muitas horas, o meu sponsor académico, ele disse que não podia ir para o Bihar, que não poderia aceitar, porque estava a haver, justamente, uma sublevação muito intensa, muito ativa no Bihar, e que decorria exatamente esse início, muito, de facto, muito, eu diria que sedutor, do ponto de vista ideológico e académico, dava a iniciar-se esse movimento dálido, influenciado por Ambedkar, que na altura era muito pouco conhecido. E, então, eu sugeria que eu voltasse para Portugal e, depois, tentasse um período de melhor acalmia. Só que eu sou bastante persistente, bastante teimosa e, portanto, tentei, em Delhi, um apoio para ir para começar a fazer trabalho de campo, não em Delhi, claro, nem em nenhuma aldeia no Ariana, no estado a que Delhi pertence. E o primeiro apoio que consegui foi no Bujarate. E, portanto, fui para o Bujarate e foi que iniciei o trabalho de campo numa aldeia, enfim, numa primeira aldeia paradisíaca, daquelas que nós estamos habituados a ver nos filmes, com um lago lindíssimo e muitas palmeiras. Bom, mas eu não sabia o Bujarate. Eu tinha feito um acordo com o supervisor do meu futuro intérprete, que era... Eu ensinava-lhe, se é que se pode ensinar, a fazer trabalho de campo. Ele tinha algumas dificuldades e ele seria meu tradutor. Só que eu não tinha percebido que ele era Brahman e, portanto, logo que chegámos à aldeia, houve um bloqueio. Portanto, ele não falava com Dalits, na altura chamados Inducáveis, e eles também não falavam com ele. Portanto, eu percebi, havia vários gatekeepers, havia vários intermediadores, eram intermediários que bloqueavam, de facto, o acesso aos Dalits. E depois daquela experiência paradisíaca, decidi interrompê-la e voltar à cidade, voltar à Ahmedabad e tentar um outro apoio. E tive imensa sorte. Portanto, havia um investigador de ciências políticas que trabalhava muito com Dalits, com Inducáveis na altura, e conhecia famílias. E a minha condição era não estar numa aldeia onde houvesse jesuítas, apesar do grande apoio que os jesuítas me deram, em Ahmedabad, nem numa aldeia onde estivesse em curso aquilo que tinha começado e que eram planos de desenvolvimento rural. E ele conseguiu exatamente uma aldeia onde nada disto se passava e eu queria ficar com uma família. E ele conseguiu, portanto, fiquei com uma família de vancar, de selões, e esse foi o meu primeiro trabalho de campo para doutoramento. Como é que foi fazer trabalho de campo numa aldeia recóndita da Índia nos anos 80? Olha, sabes que eu muitas vezes fico desconcertada com a nostalgia que tenho dessa aldeia, à qual voltei. Enfim, a primeira, obviamente que a adaptação deles, eu diria que foi muito mais difícil do que a minha, porque, embora eu nunca tivesse estado numa aldeia, nem a viver numa aldeia do Gujarat, obviamente nós tínhamos referentes de filmes que, entretanto, já tinham começado a passar, a Pécides do Índia e outros, The Jewel of the Crown, e havia já um cinema indiano que começava a passar em Portugal e eu tinha visto um ciclo, embora de cinema clássico, em Paris e outros filmes indianos em Paris. Portanto, eu tinha a perceção do que seria uma aldeia. Enfim, uma perceção romanticizada, até pelos filmes do Ray, mas eles nunca tinham visto o europeu. Porquê? Não havia eletricidade na aldeia. A comunicação era através de um rádio de ondas curtas, a pilhas, quando acabavam as pilhas, acabava a comunicação, e o eixo de movimentação das pessoas era muito restrito. No fundo era o eixo da subcasta, nem era da casta, eram o eixo de muitos poucos quilómetros. As pessoas nunca tinham idade da barra e nunca tinham visto um europeu. Portanto, de repente, estava ali uma pessoa que contariava toda a lógica do sistema, como tu sabes. As mulheres não viajavam sozinhas, ou tinham marido, ou um pai, ou um filho. Bom, e de repente eu estava sozinha com intérpretes bastante idosos, já não era outro jovem, era o intérprete que tinha sido bancário e se tinha convertido ao catolicismo. Portanto, para eles, este trabalho inicial de tradução foi seguramente mais duro do que para mim. A dureza para mim pôs-se ao nível do conforto. Ou seja, é claro que a casa onde eu estava só tinha uma divisão e, portanto, partilhava a cama com duas irmãs, duas filhas da casa. Depois consegui ter um espaço mais autónomo. Não é lógico que consigamos dormir no meio de duas irmãs. E não havia o conforto, obviamente. Não havia comunicação. Tinha que ir à ame da base para telefonar, porque na aldeia não havia linhas de comunicação. Havia os aerogramas que eu enviava para Portugal e chegava um mês. Depois, na altura, eu tinha-me apaixonado e ia, em teoria, casar quando voltasse. Bem, enfim, essa paixão continuou. Portanto, esse lado era complicado de gerir. Depois havia também muitos silêncios. Mas esses silêncios foram muito importantes, porque desde o princípio, embora inicialmente fossem silêncios solitários, esses silêncios levaram-me a dar muita, muita, muita valia à comunicação não verbal. E mesmo agora, quando penso na aldeia ou escrevo sobre a aldeia, enfim, nas minhas revisitações à aldeia, a verdade é que esse outro sistema eu percebo quão fundamental foi e continua a ser até noutros trabalhos de campo que tenho feito. Portanto, é claro que não vou dizer que foi fácil. Inicialmente foi difícil. Muitas vezes sentia-me, e não vale a pena ignorar, sentia-me sozinha, triste, angustiada, com saudades do meu namorado, com saudades dos meus pais, com saudades das minhas irmãs, com saudades dos meus amigos. E não havia sistemas de comunicação. Portanto, eu estava absolutamente isolada. Mas à medida que se foram desenvolvendo laços muito fortes, sobretudo com as mulheres da casa, de facto, essa solidão foi sendo preenchida. E esses silêncios também eram muito preenchidos porque as viúvas, por exemplo, iam se aproximando de mim, comunicando, encontrando formas de diálogo, muitas vezes gestual, muitas vezes através do olhar. A mãe da casa adotou-me como sua filha, porque ela era uma espécie de aberração na aldeia, tinha olhos verdes, e de repente chegar uma mulher com olhos verdes, havia ali uma paridade. Bom, portanto, foi difícil. Às vezes foram difíceis. Não vale a pena ignorar isso. E nós, antropólogos, tendemos a pintar quando escrevemos um quadro muito, muitas vezes, romantizado. É claro que sim, que houve solidão, tive fome, porque os alimentos eram escassos, e sobretudo no segundo período de estadia na aldeia, tive saudades, tive vontade de tomar um ducho. Eu tinha improvisado um ducho com um balde, mas é claro que tudo isso estava lá. Havia faltas que estavam lá. Ainda hoje eu me pergunto, e já escrevi sobre isso, até que ponto todos esses sentimentos, essa mistura, ao mesmo tempo de situação, de criação de laços locais, até que ponto isso não teve impacto no que eu escrevi. E claro que teve. Mas a verdade é que a minha saída da aldeia foi uma saída feliz. O regresso à aldeia foi um regresso feliz. E como eu digo, muitas vezes fico surpreendida com a nostalgia que eu tenho daquele tempo inaugural, sem eletricidade, sem luz, sem água canalizada. Muitas vezes sem água, porque quando o poço dos bancar, portanto, a água estava inquinada, estava imprópria para consumo, tinham que depender da boa vontade das outras castas, que muitas vezes se resumia a um balde da água, porque tinha que dar para a família toda. E portanto, fico surpreendida com a nostalgia desse tempo, em que eu ficava sentada numa... Tu conheces aquelas camas, aquelas que durante o dia são uma espécie de... acentos e depois transformam em camas de corda. E sinto uma nostalgia desse tempo. Não é nada de Rousseau, não romantizo a aldeia, mas fui privilegiada. E de facto, a Índia foi sempre um privilégio para mim. E ele começou aí. Ele começou aí. Esta investigação que tu fazes para doutoramento, e depois resulta na publicação do teu livro Reis Intocáveis, depois mais tarde também traduzido para inglês, é precisamente sobre este grupo, Osvancar, que é um grupo muito desvalorizado, Dalit, no sistema de castas. Podes falar-nos um pouco desta investigação? Sim. Bom, a verdade é que tudo o que nós temos, como adquirido teoricamente, é contrariado, e tu sabes, desde uma longa experiência de trabalho de campo, pela própria etnografia. E o que nós sabemos que os intocáveis ou os Dalit são segregados socialmente, ritualmente. Sabemos que eles não podem usar a água nem qualquer ponto de contágio ritual com as outras castas. Sabemos que eles não podem aceder aos templos. Sabemos que há leis que mudaram isso tudo, mas tudo isto permanece. E, a certa altura, a partir do momento em que eu recusei a oferta dos ratos putos, que eram a casta dominante na aldeia, para viver com eles, ou viver no edifício do Panto de Chaiate, que seria mais ou menos neutro, a partir dessa altura eu própria partilhei a vivência da intocabilidade, que obviamente é duríssima. Não para mim, porque sabia que vinha embora, viria embora quando quisesse, mas para eles e também por eles, porque é claro que nós fomos educados em modelos de justiça social, de igualdade social, quer na família, quer, enfim, eu vivi ainda na ditadura, portanto não diria que em todos os aspectos académicos ou sociais, mas fomos educados para isso. E claro que muitas vezes eu revoltava, muitas vezes tinha que decidir-se, partilhava com eles essa revolta, porque sabia que apesar de todas as injustiças sociais, todas as discriminações de que eles eram objeto, e são objeto, já à volta, apesar disso qualquer reação deles, primeiro em tribunal perdiam, perdiam sempre, qualquer caixa em tribunal, e depois perdiam o mercado de trabalho. E portanto para mim era esse impasse, será que eu lhes dou uma versão da Constituição, onde a intocabilidade foi abolida em 1950, e declarada inconstitucional, foram conhecendo à medida que o movimento da hálito foi penetrando na aldeia, mas foram muitos anos de discriminação, foram muitos anos de violação absoluta de todas as proteções relativas a educáveis, até que, como sabes, a certa altura tornou-se obrigatório o pancheyat, o conselho da aldeia, ter uma mulher e um intocável, um dálito. E a verdade é que um destes jovens vancar, agora já é um avô, jovem recém-casado, foi o intocável eleito, e eles foram, de facto, subindo vários patamares, foram, além do mais, adquirindo a consciência da possibilidade da sua própria voz, da sua voz pública, da sua voz social, da denúncia, porque, bom, hoje temos o Bahujan, o partido Bahujan, que tem muito impacto, na altura eram ainda polos relativamente isolados, mas que já adquiriam dimensão. Portanto, a partir do princípio deste século, a discriminação está lá. A discriminação está lá. Eles fizeram o seu próprio templo, porque continuavam a ser impedidos de aceder ao templo das outras castas. Já há eletricidade na aldeia, já há telemóveis, nós comunicamos por WhatsApp, mas a discriminação está lá. Só que está também muito clara a perceção dos direitos adquiridos por lei. E, sobretudo, a voz é fundamental. E essa voz social que eles não tinham. Eu vivia o silêncio, mas também observava o silêncio social deles, se assim posso dizer. Eles não comunicavam com as outras castas. Mas essa voz foi sendo cada vez mais robusta, cada vez mais sólida. E, de facto, muitas coisas mudaram. Até o próprio eixo de circulação. Hoje em dia eles já vão à Amdabat. Hoje em dia os vancar, tu falava dos vancar precisamente, não só vão à Amdabat, como começaram a reclamar que o sistema de cotas, que lhes dava proteção na educação, na saúde, na administração pública, fosse respeitado. E agora, vejo, por exemplo, ainda agora, em Amdabat, vi algumas funções desempenhadas, públicas, de administração pública desempenhadas por vancar. Portanto, desta casta, e, portanto, foi muito bom a aquisição dessa voz, a consciência política e social também. Já não se prestam a todas as discriminações a que se prestavam, e que eram duríssimas quando eu cheguei à aldeia. E as mulheres? Ainda no contexto da tua investigação em Valtera, na Rugerate, apresentas uma perspectiva muito interessante, quanto a mim, sobre a desvalorização que elas têm no sistema patriarcal, segundo o qual, na verdade, elas são subalternizadas também como forma de esconder o seu poder, o seu poder enquanto imprescindíveis à reprodução social do grupo. Pedir-te se poderias desenvolver um pouco isto sobre estas dinâmicas que observaste quer nos anos 80, mas também na contemporaneidade, deste espaço que as mulheres ocupam. Sim, sim, sim. Então, eu continuei depois de um percurso que me voou a Goia, a Devadacias e que interrompeu o meu trabalho sobre dálides, a partir da altura em que os dálides começaram a reclamar para si próprios a sua voz académica, digamos assim. E apesar de eu fazer parte, como sabes, de um grupo de estudos de dálides, a verdade é que pareceu-me absolutamente intrusivo, invasivo, eu continuar a apropriar-me dessa voz, a continuar a fazer investigar e suspendi. Mas aí ficaram as mulheres. Bom, quando eu vivi na aldeia e quando voltei durante alguns anos, não nos anos mais recentes as coisas mudaram, o que acontece é que contra todas as minhas expectativas, quem falava aos homens, as mulheres estavam, e no fundo posso dizer impedidas, havia uma censura muito forte relativamente à comunicação pública das mulheres. Portanto, as mulheres não falavam em público, nem falavam em público, nem falavam em casa com os homens mais velhos da família, sobretudo as noras, não é? as mulheres que tinham vindo de outra aldeia, porque o casamento é patrilocal. E isso fez com que nós tenhamos desenvolvido uma linguagem, uma comunicação muito forte, que era quase que secreta, inicialmente, mas que deixou de ser porque esta mãe da casa era uma mulher incrível, de uma espantosa sensibilidade, de uma espantosa intuição, e ela própria tinha sido nora, enfim, há muitos anos, agora era avó, mas tinha sido nora e tinha sido de alguma maneira silenciada. E a certa altura ela entrava nestes círculos de cumplicidade noturna, porque eu tinha um espaço que era uma espécie de pequeno celeiro que me tinha sido dado para dormir e elas apareciam à noite e as mulheres da casa, as noras, também as filhas, de alguma maneira, e ela começou a partir de certa altura a fazer parte desse círculo. Mas, do ponto de vista público, do ponto de vista social, de facto, as estruturas patriarcais eram poderosíssimas, de tal maneira que os meus interlocutores privilegiados eram homens. Eu falava com as mulheres quase que às escondidas, não é? Agora, eu não diria de todo, para mim, seria absolutamente impossível dizer que as estruturas patriarcais desapareceram, está fora de questão, ou sequer abrandaram, dependendo dos contextos, em muitos contextos, elas reforçaram-se, embora não sejam óbvias, mas estão lá, em vários níveis que nós podemos identificar. O que acontece é que, anos mais tarde, bastante mais tarde, eu continuei a voltar à aldeia, quando comecei a dar aulas no Indian Institute of Technology, em Gandinagar, e a ideia era justamente poder voltar à aldeia, poder fazer trabalho de investigação, e a certa altura com uma colega de epidemiologia e uma grande amiga, fizemos um projeto que foi financiado sobre mulheres d'álit que enrolam o adabartil, o incenso. Claro que a questão pode-se pôr porque é o incenso e, como tu sabes, nem sempre é claro o vínculo entre inducabilidade e, portanto, discriminação e a atividade profissional. E elas vivem em dois lugares preferenciais, em Amdabade e no Kerala. E tornando, desculpa, no Carnata, que é em Bangalore, em Selames, e nós iniciámos, eu centralizava o trabalho no Gujarat, em Amdabade, e esta minha colega centralizava o trabalho nos Selames de Bangalore e a densidade é vastíssima, em Amdabade é muito vasta e tivemos duas experiências opostas que de alguma maneira respondem à tua questão e que era nos Selames no trabalho que fizemos em Bangalore onde eu ia regularmente mas não frequentemente que eu estava a dar a ousa e, por outro lado, também estava focada no Selame de Amdabade sobre o qual já escrevi. A verdade é que passado algum tempo as mulheres tomaram para si próprias a gestão da venda elas tinham intermediários que trabalhavam loucamente e recebiam 50 rupias como sabes não chega a 1 euro por dia às vezes nem lhes eram pagas essa rupia essa meia rupia não lhe era paga bom, mas elas chamaram a si a sua própria produção e canalização no mercado na altura eu pedi ao Pedro Pombo que tinha vindo design para fazer um design para elas um design de bolsas para elas começarem a vender o incenso bom, e essas mulheres eu não gosto do tempo do termo mas empoderaram-se ou seja de facto elas contestaram absolutamente as estruturas patriarcais de tal forma que havia um templo onde elas só podiam entrar uma vez por semana por mês e então elas ou na festa da Cítala e então elas construíram o seu próprio templo começaram a construir o seu próprio templo e tudo mudou passaram acabaram-se os intermediários e foi uma transformação incrível em Amdabado pelo contrário num selam que está num centro urbano de resto passam uma estrada importante da Amdabado as mulheres estavam absolutamente paralisadas pelo medo estavam e estão paralisadas pelo medo são iletradas as mulheres mais velhas as mulheres mais jovens adolescentes não foram nunca à escola apesar do ensino ser obrigatório o casamento infantil como sabes é proibido continua a haver e a maternidade muito precoce e elas de facto são paralisadas pelo medo pelo medo das estruturas patriarcais familiares mas também pelo medo político e portanto não têm acesso à saúde e é tão chocante ver como num centro de Amdabado num dos centros de Amdabado as raparigas não vão à escola as crianças não vão à escola agora começaram a ir as raparigas mais novas e os jovens mas já há gerações de adolescentes ilustradas e de mulheres ilustradas completamente ilustradas sem qualquer proteção ao nível da saúde ao nível de possíveis empregos em trabalhos públicos que não sejam aqueles que obviamente estão reservados aos dálito e que nós sabemos que são dos humanos como as canalizações está-me a faltar a palavra a limpeza dos gotos que está proibida por lei mas continua a ser feita por dálitos ou a limpeza das ruas mas a verdade é que eu constatei e constato que elas estão paralisadas por sempre que tiveram que fizeram um movimento em direção à reclamação dos seus direitos elas foram barradas e portanto estão muito bloqueadas pelo medo eu espero que esta nova geração comece a estudar e que já tem acesso à Constituição que consiga alguns resultados e consiga mudar o sistema já não tanto para as mulheres mais velhas que estão muito doentes porque justamente enrolar o incenso é muito exigente e com grandes problemas respiratórios e ortopédicos mas pelo menos que as coisas possam mudar e já há algumas afirmações por parte de algumas jovens muito jovens mas não podemos na Índia não se pode uniformizar eu digo sempre aos meus orientantes quando dizem a Índia qual Índia a aldeia qual aldeia ou o tal o cá mas o quê porque nós nunca conhecemos tudo e a Índia como sabes é extremamente complexa é extremamente diversificada e aquilo que respondendo à tua pergunta e já fui bastante longa na resposta eu diria que as estruturas patriarcas estão lá muitas vezes de uma forma sutil mas eu vejo como elas estão até por exemplo no próprio Haiti Gandinagar no próprio instituto nas universidades que eu conheci ao nível familiar mas também ao nível da gestão dos cargos mais importantes não conheci nenhum Dino que fosse mulher até agora o que é curioso e é um instituto com uma grande abertura política com pessoas que vêm de todo o mundo enfim não de todo o mundo mas que vêm de muitos lugares portanto eu diria que elas estão lá e que e também diria que elas estão intrinsecamente não sei se concordas mas intrinsecamente ligadas ao próprio sistema de castas que de facto criou e cimentou uma hierarquia de géneros não é? Falaste há pouco de Goa e falando também de mulheres tu fizeste também uma investigação bastante longa em Goa perguntava-te se há uma linha de continuidade entre o Gujarati e Goa no sentido em que acabas por trabalhar com pessoas que de certa forma também estão nas margens e em que a questão de género aqui é muito relevante Bom primeiro gostava de esclarecer que uma ausência de ligação que normalmente as pessoas fazem e que nunca ocorreu no meu caso e que é a ligação Gojarati portanto da mão e Dio colonialismo português Goa colonialismo português nem num contexto nem no outro no Gojarati para já o colonialismo tinha sido britânico na aldeia onde eu estava ia muito a Dio porque estava ia de vez em quando a da mão mas eram remotos eram lugares remotos e o colonialismo britânico mesmo nas aldeias do Gojarati tinha sido muito distante tinha delegado as estruturas de decisão de poder para o espanto já é ato local para os concelhos locais e portanto era o colonialismo britânico era distante e o que me voou a Goa não foi o colonialismo português me voou a Goa no fundo tem a ver com aquilo que eu dizia há um bocado eu tinha depois de acabar o trabalho de campo acabar entre aspas nunca se acaba um trabalho como sabes mas depois de ter dado como aquele período estar concluído aquela abordagem eu tinha decidido até porque tinha muito contacto com muçulmanos ali na aldeia e no círculo mais vasto de aldeias e até no próprio no próprio templo e mesquita que era partilhada eu tinha acedido ao Islão muito ao Islão e claro que nós sabemos que o próprio Islão integrou o sistema de castas portanto eu tinha decidido trabalhar com educabilidade no Islão só que entretanto fui convidada para ir a Goa pelo professor Joaquim Paz de Brito com a professora Susana Sard organizar uma exposição sobre Goa que foi organizada no Museu de Etnologia e eu não posso deixar de dizer que fiquei fascinada por Goa e sobretudo pela Goa Hindu eu nunca trabalhei sobre catolicismo trabalhei sempre sobre hinduismo em Goa portanto quando acabei a exposição a minha decisão uma vez que tinha estado em Goa que não havia barreiras ao nível do Concanim porque muitas pessoas falavam inglês ou português eu tinha decidido trabalhar em Goa com dálites e de facto tive contato com vários dálites sendo que o movimento dálite em Goa é muito apagado como sabes os católicos dizem que não há dálites os próprios hindus não mostram a intocabilidade de uma maneira muito óbvia mas essa foi exatamente a altura em que o movimento dálite finais dos anos 90 princípios dos anos 2000 em que o movimento dálite se estava a afirmar e essa afirmação começava exatamente pela reclamação da autoria dos seus escritos das suas investigações dos seus textos portanto a certa altura pareceu-me é isso quase que abusivo apropriar-me dessa voz se calhar pode não fazer muito sentido na altura apareceu em todo o caso quando eu tinha começado a tentar identificar os dálites de Goa eu era remetida para os templos e mais particularmente para as devadas e para as densarinas do templo hindu que é uma instituição que faz central no próprio hinduísmo mas que com o próprio colonialismo português e britânico levou à desvalorização muito grande das devadasis e à sua associação ao comércio sexual portanto eu acabei por entretanto já me tinha interessado muito pelos trabalhos sobre mulheres estudos de mulheres women studies e comecei a trabalhar foi-se desenvolvendo a minha curiosidade pelas devadasis que aliás até tinha sido muito estimulada estimulada não tinha sido sugerida pela Susana que tinha como etnomusicóloga tinha abordado a questão das bailadeiras embora não em trabalho de campo mas os portugueses chamavam bailadeiras e então comecei a fazer trabalho de campo num templo com devadasis e a partir daí houve de facto um eixo de mudança muito radical nos meus trabalhos e que passaram a ser localizados ou centrados nos estudos de mulheres como o que agora acabei e que teve a ver com mulheres nacionalistas o que é curioso é que embora tudo isto possa parecer descontínuo há sempre uma continuidade às vezes acidental às vezes que me ultrapassa mas há um fio contor muito claro nesta trajetória pode ter sido um fator de sorte mas para mim há um fio muito claro que me levou de uns lugares aos outros às vezes acidentalmente esta goa que tu que tu apresentas em várias publicações e nomeadamente num livro chamado o Tulsi a Cruz traz também um olhar que pretende contrariar a visão mais ligada ao passado colonial português que tu denominas até de lusocêntrica qual é essa outra goa? Bom essa outra goa que essa outra goa é a goa hindu e contra todos os pressupostos que têm sido divulgados sobretudo pela história do colonialismo português em Goa enfim pelas histórias do império o hinduísmo foi sempre dominante na Índia dominante desculpa em Goa dominante estatisticamente digamos claro que havia um governo colonial com a imposição do catolicismo e com a imposição da conversão em muitos núcleos mas tal como o concanim a língua de Goa que os portugueses chamavam dialeto consideraram dialeto e assim diminuindo o próprio estatuto social e inibindo até a produção inibir não conseguiram de uma literatura local consideravam dialeto a verdade é que o próprio concanim que é uma língua endoeuropeia o próprio concanim sempre foi dominante o português nunca foi a língua maioritária ou seja Goa e agora fiz dois documentários com a Maria João Seixas para a RTP2 que se chama justamente Outra Goa ainda não passaram essa Outra Goa que é Goa que eu tentei mostrar é a Goa Hindu é a Goa onde o Islão entrou em recrudescimento mas sempre esteve apesar da da proibição das mesquitas das práticas muçulmanas sempre esteve mas é a Goa também do jainismo onde o jainismo penetrou muito precocemente do budismo das cavos budistas curiosamente de algumas cavos budistas que alguns membros da equipe quando nós estávamos a filmar diziam não mas jainismo não há em Goa budismo não há em Goa mas há há e curiosamente há poucos anos foi construído sobre o modelo dos templos jainistas do Gujarat um templo jain que eu mostro no filme ou seja muitas outras práticas sobretudo o hinduísmo mas também o jainismo o budismo embora o budismo tenha perdido expressão mas foi uma plataforma de passagem do budismo até para o sul para o Sri Lanka onde ele por sua vez o Sri Lanka constituiria também uma plataforma de passagem para a Ásia do sudeste ou para o sudeste asiático a verdade é que o budismo esteve muito precocemente em Goa as pessoas nem sabem e o jainismo também neste momento o culto o jainismo voltou a Goa neste tal tempo que foi construído há pouco tempo portanto essa outra Goa é a Goa hindu é uma Goa do islam mas é também uma Goa que tem sido isto não são estes documentários não são comentários sobre religião é também uma Goa que tem sido desconhecida não digo ocultada silenciada desconhecida mas é a Goa que tem cientistas de ponta é a Goa que tem o Instituto de Oceanografia mais importante da Índia e do mundo aliás o nosso Ministro da Ciência o nosso adorável Ministro da Ciência José Mariano Gago firmou um acordo e depois o nosso outro Ministro da Ciência igualmente adorável quanto a mim Manuel Leitor também firmou um acordo assinou um acordo de colaboração com este Instituto de Oceanografia com expedições ou à Antártida com uma investigação marinha de ponta desenvolvidíssima mas é também a Goa de grandes artistas de músicos clássicos de artistas plásticos de pintores que não são só sequer muitas vezes nem são conhecidos em Goa são conhecidos na Índia alguns dos grandes músicos da Índia pintores da Índia são de Goa é uma Goa de jovens artistas impressionantes a diferentes níveis ao nível também da fotografia da pintura da escultura e é também a Goa de uma geração de jovens investigadores brilhantes eu poderia dizer nomes não vou dizer posso me esquecer de alguns mas de investigadores brilhantes e que nem ignoram nem negligenciam o que foi produzido sobre Goa sobre Goa numa perspectiva antropológica enfim como sabem os estudos antropológicos são bastante escassos ainda mas numa perspectiva sociológica numa perspectiva das ciências políticas mas que tem mas que deram muitos passos em frente não negligenciando esses conhecimentos produzidos e que muitos deles têm a grande pertinência não posso deixar de referir o Robert Newman e o papel pioneiro que ele desempenhou na antropologia de Goa e eu até diria que da Índia não posso deixar de o referir e tu conheces-o bem mas a verdade é que esta nova geração que nem sequer é só de antropólogos que vai desde arquitetura aos estudos literários ao urbanismo à pintura há uma geração absolutamente vibrante e com a qual é um prazer enorme dialogar portanto essa outra essa Goa que sendo tão pequena é tão grande tem sido muito acantonada do ponto de vista dos estudos produzidos como sabes aos espaços de memória colonial o património colonial património esse que é explorado pelo governo da Índia e constitui uma parte importante do PIB indiano mas explorado pelo turismo mas de facto esta outra Goa que parecendo Goa é um dos mais pequenos estados da Índia era o mais pequeno estado quando foi constituído vai agora fazer no dia 31 de maio 1987 portanto 27 anos ai não mais 87 que horror mais 40 sim 47 anos peço desculpa para a aritmética matinal mas a verdade é que essa Goa essa outra Goa é de uma riqueza ao nível da música ainda ao nível do cinema há jovens realizadores que não se conhecem que não se conhecem e portanto é claro que eu não me atribuo o papel de os divulgar não é nada disso mas essa Goa que nós falamos é de uma complexidade incrível incrível e bom é isso eu vou só aqui regressar à questão da etnografia porque editaste recentemente com a também antropóloga Lina Frosetti um livro chamado Transdisciplinary Ethnography in India Women in the Field que revisita o Women in the Field editado por Peggy Gold em 1970 e que era um livro que na altura levantava discussões inéditas sobre etnografia realizada por mulheres na Índia sobre a subjetividade do trabalho de campo pergunto-te porquê que 50 anos depois é tão importante repensar estas experiências etnográficas no feminino e particularmente na Índia bom a tua pergunta já tem resposta incluída é como sabes o livro e tu participas és a única portuguesa com a Rita que participa que nós convidámos por razões óbvias a ideia era pessoas mulheres que tivessem feito trabalhos de longa duração e se tu sabes a etnografia fez sempre a centralidade do meu trabalho em antropologia e fará eu digo às vezes a brincar quando deixar de fazer trabalho de campo vou escrever um romance ou faço outra coisa qualquer mas bom a verdade é que nós 50 anos depois de resto o nós chamámos o livro Women in the Field e depois Transdisciplinaire mas por uma questão que podia ser Direitos de Autor a Rutledge a editora propôs que fosse ao contrário mas a verdade é que tanto a Lina como eu e eu convidei a Lina há alguns anos ela esteve também no IIT para organizarmos um congresso um coloque onde isto começou a Women in the Field aquilo que nós sentimos e que seguramente como antropóloga que faz trabalho de campo com mulheres também sentes é uma grande escassez de reflexão de mulheres sobre trabalhos de campo sobre trabalhos etnográficos muitas vezes feitos com outras mulheres não é? e portanto a certa altura foi esse o desafio a Rutledge tinha-me convidado para publicar um livro e eu achei que era a altura e então como tinha já convidado a Lina reatámos esse projeto e convidámos como sabes sobretudo colegas indianas antropólogas mas não só por ser que é transdisciplinário mas outras mulheres que a condição era terem feito trabalho de campo de longa duração e sobre mulheres e nós não temos respostas há uma epistemologia de género não há a realidade é diferente quando observada por mulheres nós não damos conclusões fechadas a ideia é abrir para mais pesquisas para muitas transdisciplina etnography 2, 3, 4 mas é justamente essa escassez que continua a haver de reflexões de mulheres sobre as mulheres com quem trabalham é claro que tu és uma exceção e no contexto português e no caso da Índia infelizmente a produção antropológica é muito escassa e sobretudo nossa de mulheres a trabalhar com mulheres mas sentimos essa falta eu já senti há muito tempo dessas reflexões que obviamente é diferente isso é não há conclusões no livro categóricas nem de longe mas essa constatação é possível e creio que tu concordarás que um trabalho de campo feito por mulheres é manifestamente diferente de um trabalho de campo feito por homens quer ele seja feito com homens quer seja feito com mulheres portanto nós não estamos de maneira nenhuma a negligenciar os trabalhos feitos por homens até sobre homens ou sobre grupos que incluem as mulheres mas quisemos que desta vez que fossem as mulheres a refletir sobre os seus trabalhos entre mulheres entre outras mulheres Tenho então aqui uma última pergunta que diz respeito ao impacto da antropologia para além da academia e parece que é um tema central dos dias de hoje cada vez mais para a forma como esta ciência pode de facto trazer respostas a problemas da sociedade e da vida das pessoas já deste aqui este exemplo que eu acho fascinante do Agaberti enfim e de formas como as ciências e as várias ciências podem contribuir para melhorar a vida das pessoas que trabalham neste contexto e que tem resultado precisamente também da tua experiência de docência no Indian Institute of Technology de Gandhinagar no Gujarat e que tem aliado a antropologia a outras áreas disciplinares das engenharias e das tecnologias em geral e que têm tido resultados impactantes como foi este exemplo que deste portanto perguntava-te se existirá outro exemplo que nos possas dar mas assim em jeito de conclusão sem fazer futurologia perguntava-te também como é que poderá a antropologia aquilo que nós chamamos a mais humana das ciências sociais contribuir para os impactos para impactos positivos na sociedade da Índia sendo que a Índia é um país como muitos outros mas falamos da Índia hoje que enfrenta imensos desafios a vários níveis muitos eu a certa altura numa cadeira de métodos que dei cá no mestrado há alguns anos no Isqueté quando andava-a-los eu introduzi muito a antropologia a etnografia colaborativa e depois a antropologia pública isto não tem nada a ver com o ativismo os antropólogos não têm necessariamente que ser ativistas podem ser ativistas e então não ser antropólogos ou seja eu acho que não podemos confundir estes planos acho que todavia é meu entendimento depois de tantos anos de trabalho de campo e de continuar a trabalhar na Índia quer do ponto de vista académico quer do ponto de vista da investigação eu creio que bom os antropólogos podem fazer a diferença eu diria até que devem fazer a diferença nós não temos falado de ética mas ela está subjacente a tudo isto está no centro de tudo o que fazemos e nós podemos desde a altura em que nós escrevemos sobre determinadas situações de discriminação de segregação social de desvalorização nós estamos a denunciá-la portanto o antropólogo pode pelo menos ter esse papel de denúncia há antropólogos que têm testemunhado em tribunal enfim a antropólogia pública teve algum teve muito impacto até noutros contextos académicos como terá começado até muito mais nos Estados Unidos há muitos antropólogos que quanto a mim correm o risco de confundir os dois planos mas eu creio que é possível num plano estritamente académico estritamente académico ou dominantemente académico fazer a diferença e ter impacto social a partir da altura em que fazemos comunicações damos conferências damos testemunhos sobre o nosso trabalho a partir da altura em que escrevemos a escrita é uma denúncia e não estou a falar de denúncia quase que no sentido etimológico é um testemunho e traz e traz para o palco da academia situações que de outra forma não seriam conhecidas é claro que podemos fazer outras coisas podemos que tu fizeste muito admiravelmente trabalhar com mulheres com mulheres que ir além do trabalho de investigação ou juntar ao trabalho de investigação um trabalho humanista e humanitário desde ajudar a obtenção de documentos e isso podemos fazer e devemos fazer estamos a falar em situações particulares mas é o meu entendimento que com toda com a observação rigorosa justamente da ética da escrita daquilo que dizemos daquilo que fazemos os antropólogos têm de facto esse papel podem desempenhá-lo muito eu diria que muito mais efetivamente de qualquer outra ciência social à humanidade porque era o why was there do Malinowski já não como canon mas nós estivemos lá nós vivemos lá nós tivemos lá nós vimos nós observamos nós vivemos e isso quanto mais não seja são chamadas de atenção públicas e cívicas para situações que normalmente implicam desvalorização humana quer de mulheres em estruturas patriarcais quer outras muitas desvalorizações continuam a ser feitas infelizmente ao nível do género e eu vi vejo como aluno as dificuldades que alguns alunos meus transgênero não sei como é que dizia transgênero transgênero têm por exemplo na Índia mas também têm cá eu diria que é uma das minhas causas também têm cá e que têm na Índia e que causa um enorme sofrimento um enorme sofrimento emocional e com impacto inevitável no trabalho que produzem e nós estamos lá nós podemos fazer nós devemos fazer nós temos um papel a desempenhar não é um papel necessariamente enfim é obrigatório não estou a dizer mas nós podemos e aí sim eu creio que nós estamos muito mais bem situados do que qualquer outro cientista social para desempenhar esse papel muito obrigada Rosa por esta fascinante conversa por esta conversa e por tantas conversas ao longo de tantos anos exatamente e obrigada também a quem nos esteve a seguir encontramos então numa próxima entrevista nos históricos da história da antropologia em Portugal e aí Legenda Adriana Zanotto